E aí pessoal, eu sou o Gabriel e galera, é o seguinte, bom, eu tô aqui em mais um vídeo de Minecraft, mais um vídeo de Guerra de Heróis, dessa vez eu tô aqui junto com o Higgy, pra fazer uma batalha entre o Shukaku e a Kurama. Higgy, você tá me preparado? Porque o Shukaku é um herói muito forte, entendeu? Ah, o que? Shukaku é o quê? Um herói muito forte. Um herói? Aonde que Shukaku é herói, meu querido? Oxi, no Boruto ele é herói, não é não? Ah, no Boruto. Não, no Boruto ele é um preguiçoso que fica dormindo no jarro. Não, 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 mas o controlador dele é um herói, então é isso aí, Gaara, herói, yeah. Não lembro disso não, no Zé Michunin ele era um pouquinho perturbado, mas foi ficando bozinho, sabe? Ah, entendi. Domesticou ele, entendeu? É, o Gaara foi domesticado pelo Naruto, entendeu? O Gaara foi domesticado pelo Naruto. É, porque o Naruto que fez o Gaara ficar bonzinho. Não era o Shukaku? Não, o Shukaku tem outra história, viu? Tá, meu Henrique, mas você que não conhece a Chegas, basicamente é o seguinte. A gente tem aqui no meio um trocador que tem muitos itens bons aqui, tem o Rasengan, o Shudori, tem um monte de coisa aqui. Pra gente poder comprar e pra poder matar o nosso boss. Temos um boss lá que se eu matar ele, se você matar o meu, se eu matar o seu, vai ser igual a caminha do Bad Wars. Quando perder, a gente morrer no Void ou pra gente, acabou. Se eu matar o seu boss e te matar, você perde. É, acabou. Ou se eu morrer no Void também. Conta. Ah, ok, ok, ok. Deu morrer sozinho e tudo conta. E também tem os Lucky Blocks pra ajudar a gente a pegar um monte de coisa, Rigg. Tá bem disso? Tá ligado, né? Que o Rigg vai ganhar. Peraí que eu vou matar aqui, porque eu tô com fome já e não vou conseguir voltar pra minha ilha. E também, Rigg, eu quero te falar aqui, não vai nem usar nenhum tipo de item de Lucky, é Lucky Ball, Lex Sword, Black Post, nem nada. Você tem um Jutsu 6, tem um Jutsu 6 aí? Tenho, do Shukaku, tenho. Eu tenho um de mais aqui que eu peguei porque a Kurama não tem Jutsu, não. A Kurama é... Beleza. Não, não tem Jutsu, fico triste. Mas o Shukaku tem Jutsu. Vem. Nossa, o Shukaku é muito forte. Meu Deus. Conta a Kurama, meu querido. Conta a Kurama não é, Rigg. Não, a Kurama, ela só é mais forte porque ela é mais brava, entende? Hum? A Kurama só é mais forte porque ela é mais brava. Que não fala que, tipo, a ordem da força deles é de raiva, não é? Não, é. Porque ela falou que falaram, ela dá chicado, só que eu não sei se é verdade, não. Nunca... Ah, eu acho que é, tipo, porque a Kurama tem muita raiva, assim, sabe aí? Opa, já veio sorte pra mim de primeira? Meu Deus, meu Deus. Pra mim já veio azar, Bob. Pra mim já veio sorte. Boa! Ah, mas você mata o Bob em um hit se você virar o Shukakão aí. Ah, é verdade. Peraí que eu vou virar a Kurama aqui pra ficar poderoso. O que foi? Prendi ele. Prendeu o Bob? Matei o Bob. Veio o Malux, veio o Malux Ward aqui pra mim. Eu taquei o Bob longe, cabrô. Eita! Aquele longe... É. Ah, eu vou te falar uma coisa antes que... Nós dois, não usa o Bichidama não porque dá muito lag. E ela destrói tudo. Ah, verdade. Vou parar de usar aqui porque... Não, vai parar de usar, né? Nem tava usando. A uns segundos atrás. Pc não aguenta. É, eu usei aqui. É, eu lagoei. O que é? Tá caindo o mapa aqui. Meu Deus. Tranquilo. Vou mais a mão. Qual que é mesmo? É... Qual que é o nome da... Bichidama mesmo? Bichidama. Muito obrigado. Essa informação foi bem útil pra mim, assim, sabe? Tipo... Meu Deus. Uau. É o Y. Isso, a informação, meu amigo. Foi útil demais. Não, veio o Mobi! Não! O bagulho ia se morrer no Void. Não dá, velho. Morrer no Void não dá. Ah, mano. Pior que não tem nem como escapar do poço com... Com... Com a Kurama. Ô, com o Chukaku, velho. Mano, vontade de tacar a Bichidama ali, velho. Meu Deus. Eu vou morrer aqui, eternamente. Pode dar barra kill quando tiver no Poço? Pode, pode dar. Senão demora muito. Se tiver Mobi também, se tiver Mobi também, pode dar. Se não pudesse, eu já ia dar mesmo assim. Não! Não! Ah, velho. O que foi? Mano, eu me salvei. Matei. Meu Deus. É sério. Ouro, ouro. Vou dar barra aqui, o Rick. O primeiro ouro. Não bate definitamente. Calma. Vai que é sua. Pode dar barra aqui, infinitamente. Como é que a gente não tá batalhando ainda? O que? Pode um Lucky Potion? Não, 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 não. Nem eu ter de luck. Troca, 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 troca. Mas vale usar armadura, que nem eu tô fazendo agora. Mas se pudesse, meu filho... É, se pudesse, tá muito ferrado, Rick, porque vem uma... Não, 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 não. Se pudesse, seria seu fim. Ou seria seu de Rick. Ai, TNT. Boa, pode explodir, Rick. Eu queria te falar, porque muita gente comentou que eu roubo, só que eu não roubo, não, eu sabe, só que são... Pra eu poder avisar antes, que desde o começo já tava indo atacar, tipo. Sério? É, você tá comendo água, porque o pessoal reclama. É, porque o pessoal reclama que eu não aviso, aí eu não... Abriel, ladrãozinho... Não, é que eu esqueço, Rick. Entendi, não, mas pelo menos você avisou agora, então tá de boa. Agora é... Da última vez o Zé Independe. É, eu imagino... Quem que foi o último? O Zé, ele perdeu pra mim muito bem. Imagina, eu imagino você invadindo a ilha do Zé dele. Olha, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Não, o Zé é depilado, você acha que o Zé é bonzinho assim? É o maior namorado de escolher, ele vem vendo me matar. Ele te atacou? Ele vem... Ai, morri de novo. É que eu ensinei o Zé de te atacar, tá ligado? Falei Zé, a Pache. Será que você é doméstico, sabe? Oi? Eu tenho que ser, será que eu desvirar biju eu morro mais rápido? Só que eu tô nem nada, só morri, deu um jeito. Aham. Calma. Ai, diamantes! Meu Deus. Pô, vende amantes, pô, vende amantes. Eu preciso disso aqui pra poder pro meio. Na verdade não é forte, é muito bom de item. O Rick, sabe o poço? Aham. O poço bugou e tipo, não tinha a breastplate. Mêêê. Não tinha a breastplate. Ah, é normal, é normal. Comigo também acontece. Sério? Nunca aconteceu isso comigo. Normal, normal. Deixa eu pegar ouro aqui. Ai, TNT, é só você falar de poço que... Ah, vim. Tronuxa, vai lá. Ainda bem que eu não morro, porque eu chupar que me protege. Caraca, eu tô com muita sorte hoje, pelo amor de Deus. Eu não tô com sorte, mas também não tô com azar, sabe? Tipo, eu tô vendo os minérios de vez em quando. É, eu vou... Vai lá, eu e minha boca grande falar que eu tô com sorte. Vai lá falar que eu tô com sorte. Hi, hi. Hi, hi. Ah, apesar que eu tô com o pet de diamante. Cadê? Eu quero pegar a Ender Pearl aqui, velho. Ai, como isso aqui? Não tô conseguindo pegar a Ender Pearl. Peguei isso aqui, Ender Pearl. Peguei. Oxi. Pra quem será? Você sabe que é chegando no meio e num pulo, né? Sério? É, se você tiver o chakra contra, se eu não me engano, é ele. Um pulo chega no meio. É, esse é ninja, rig. Gabriel, bora comentar sobre o exame chunin. O exame chunin. É, rig. É, o rig tá alagado. A gente perdeu porque ele tá alagado e a caramba tá no rig. Não, não esse exame chunin, bicho. Esse exame chunin. Ah. Ô, bicho, não comente sobre aquilo que foi uma derrota muito feita, hein. O pessoal... Nossa, riga, eu fiquei até triste. A pessoa falou assim, ah, se o Gabriel ganhar, eu vou ficar muito triste. Eu fiquei triste na hora que eu li isso. Nossa, na verdade, imagina. Ô, pior que não é perder o fim, né, velho? Nem eu falar de... O Zid me matou. Mas bora falar sobre o exame chunin. Eu matei o Zid. O Gara arrebenta o Rock Lee. Hã? Não, você é muito bom lá, rig. Você gosta do Gara, você gosta do Rock Lee, você gosta de todo mundo, né? Não, porque, ó, o Rock Lee, ele é da hora em questão do tájutsu dele e tal. Mas, tipo, o Gara é... O Gara. O Gara é, tipo, é o Gara, tá ligado? O Gara é o Gara. Entendi, entendi. Então, tipo, eu acho que o Rock Lee fica em segundo lugar dos personagens bons, assim, certo? Entendi, entendi. Mas, sei lá, é com você, mano. Eu tô... O Gara, fiquei primeiro, né? Porque, pô, o Gara. O Gara da areia. O Gara da areia. Naruto, quem que é Naruto? Uzumaki. Quem é Naruto? Uzumaki. Quem é Naruto no lugar do Gara? É só o cara que salvou o Konoha? É, só o cara que salvou o mundo ninja, tipo, nada é... É, tipo isso, só isso. Mais nada, mais nada. Eu queria falar, eu queria dizer uma coisa. Onde você tá? Mano, eu tô aqui na minha ilha, só que, tipo, tô com muito azar, porque também tem tempo toda hora. Eu também tô na sua ilha. Aham. Como assim? Eu tô matando seu boss. Tá de sacanagem. Pode matar o boss agora? Eu falei que foi ali. Pode que ficou tudo isso, cabrinho. Na casinha, que eu tinha te falado lá. Ah, ele vai matar. Eu vou virar abijos. Eu sei. Tum, tum, tum. Aqui, ó. Na casinha aqui, ó. Sabe aquele castelinho? Sabe o castelinho? Aqui, ó. Calma, calma, calma. Deixa eu entrar de novo aqui, pá. Meu Deus, cabrinho. Você tá com a bisdama mesmo, né, velho? Aqui. Eu toquei, então... Meu, você tá destruindo, sério? Eu tô... Pare de destruir pra quando você entrar, porque senão eu não ficar roubado. Ai, pilantra. Quando você for limpando o meu inventário aqui... Eu pensei que eu tinha um tempo pra abrir as look blocks, assim, sabe? Não, tinha falado, velho. Tinha falado um cempo atrás. Nossa, eu não sabia disso, não, velho. Cadê, cadê? Calma aí. Você entrou aqui, ó. É aqui, ó. Tô te vendo. Essa casinha aqui, ó. Fica aqui dentro. Vai morrer, vai morrer. E onde que pega o jutsu mesmo? É lá no meio, né? É, eu morrei. Ele tá com o bicho... Não, não, não. Tá sacanagem. Dá um tapa nele aqui. Ista! Você dá um tapa nesse aqui, ele vai morrer. Henrique, um tapa ele morre. O que que você quer que eu... Você quer que eu deixe ele vivo? Eu dei um tapa no chocloco. Calma aí, calma aí. Você quer que eu deixe ele... Ele vai morrer sozinho. Ele vai morrer sozinho. Ela morrer sozinha. Sai, Henrique. Matem. Não, 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 não. O Chaco morreu. Ele morreu sozinho. Ah, não. Tá vivo. Não tapa ele morre. Não tapa ele morre. Aí, Henrique. Henrique, fica parado. Não, Simelvis. Não, eu vou tacar um monte de papel bomba aqui nele. Eu tô parado? Quem disse que eu tô me mexendo? Cadê você? Você tá falando que eu tô me mexendo, eu não tô me... Ai, eu errei. Mentira. Cadê você? Gabriel, por que que eu não pulo alto? Eu não pulo alto? Ativa o Chaco na contra, Henrique. Não! Henrique, olha pra mim, olha pra mim. L, essa L. Não foi. Vai, vira o Chaco aí, vira o Chaco. Vamos batalhar, Ed. Vamos batalhar, vai. Calma. Uh. Não consigo te bater. É, não dá pra bater na forma de dormir. Dá sim, quer ver? O que que você tá... Não falei que dá? Ah, é que eu sei que tá cá também. Não tá aqui em vídeo-dama? Agora eu tô aqui em vídeo-dama. Meu Deus, destrói tudo. Tá aqui em vídeo-dama da casa. Seu boss morreu, Henrique. Se eu falar que eu assisti vídeo-dama no meio, morri também. Seu boss morreu, Henrique. Você morreu? Eu tô no Void. Eu vou morrer. Eu te dou mais uma chance, vai. Pode morrer. Dá barriguinho. Dá mais uma chance. Calma. Vamos matar, vamos matar. Eita, morreu sozinho. Deixa eu ativar esse chakra alguma coisa pra eu tentar te atacar. Caraca, Henrique, agora que eu vi, né, velho? O que? Aqui, sem o Naruto-C, fica muito difícil pra sobreviver. Tipo, morre muito rápido. A bichidama mata muito rápido, você viu? Aí travou tudo. Ah, Gabriel, agora eu tô. Agora eu tô. Agora eu tô rapidão. Tá de rapidão? Nossa, travou tudo, Henrique. O que que você fez? Não sei. Eu acho que foi o tanto de bichidama que a gente coisou. O que? Quarta bichidama? Eu acho que foi um monte de bichidama e travou, tá ligado? É, travou, travou. Nossa, foi muita bichidama. Ah, o meu chakra contra ele foi aqui, hein? É, morri. Pera, bichidama. Você morreu? Então, eu ganhei. Meu Deus. Nossa, Henrique. Foi a derrota mais rápida do mundo. Sério? Aham, ninguém passou de, tipo... Que vergonha, né? Todo mundo passou de 11 minutos. Você tá com 11 minutos. Sério, velho? Você perdeu 11 minutos, Henrique, de vídeo. Caraca. Tô triste agora, mano. E você nem considerou o meu boss. Pelo menos a pessoa matou. Você mandou só nem nos meus vídeos. Eu ganho, velho. Eu tô mal, velho. Eu tô mal. Você tá horrível, Henrique. Você tá muito ruim. Sério que você não ganhou, não? Eu tenho visto que você não ganhou. Nunca, nunca ganhei, nunca ganhei. Sério? Sério. Te juro. Caraca. Você nem encostou no meu boss. Tá com a vida aqui cheinha. Vou até matar ele aqui, ó. Só pra ter noção. Se tu compra o Rossini, dá um tapa no meu boss. Ele já perdeu a metade da vida. Ele já perdeu a metade da vida. Então, pra matar é muito rápido. É que mais inocente abriu no Lucky Block Só que o Gabriel já tava na minha ilha. Eu falei, o cara... Mas também, Henrique. Os NPCs dá dano pra caraca. Só pra ter noção, ele arranca uma coisa de vida. Aí, matei meu boss. Eu ganhei de mim mesmo. Vai ter isso, né, Henrique? Você ganhou de você. É isso, né, Henrique? Você perdeu. E... Acontece. Mas eu perdi no Minecraft, tá? Porque o Shukaku ganha, ok? Não. Dá até P aqui, Henrique. Pra gente ver como é que fica o Kurama e o Shukaku junto. P? Calma aí. O Kurama aqui, ó. Bonitona aqui. Deixa eu ativar aqui? Pra você ver o meu poder. É o 9 Rabão ali, ó. Cadê o Henrique? Aqui. Como você se sente perdendo de Shukaku pra Kurama? Eu me sinto... Perdedor. Sabe que a Kurama é muito mais poderosa que o Shukaku, né? Tá, Gabriel. Só que agora, ó. Ai, Henrique! Me matou! Me matou no avalço, você viu? Toma aí, seu trouxa. Toma, seu trouxa. Idiota. Toma, meu... Eu não vou terminar esse vídeo por aqui. Eu esperei que vocês tenham gostado. Travou tudo, Henrique. Galera. Eu vou ir nessa. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.